Oi, meu nome é Caroline Cabral, eu estou no Teto há 5 anos. Pessoal, eu sou a Larissa, sou voluntária do Teto há 4 anos. E juntas nós somos as embaixadoras do Teto em 2018. O Teto é uma organização social que atua no Brasil há mais de 10 anos pela superação da pobreza e das desigualdades. Hoje mais de 11 milhões de brasileiros vivem em favelas muito precárias como a Capadossa, onde nós viemos hoje construir uma moradia. E como embaixadoras nós temos como meta construir sem moradias de emergência, não só em São Paulo. Na Bahia, no Rio de Janeiro e no Paraná. E o nosso papel é transformar essa realidade, oferecer junto com a comunidade Nelari um caminho para uma melhoria na vida dessas famílias. Nós temos um time de voluntários que estão nos auxiliando e os moradores. Se você quiser fazer parte do nosso time, entra no site da Benfeitoria e doa para a nossa campanha. Nós precisamos arrecadar R$ 35 mil para que essas 100 casas sejam possíveis. Então são 100 novas histórias que vão ser escritas junto com esse time maravilhoso de pessoas que estão engajadas e não estão contentes em fazer o pequeno e querem realmente ser a mudança que a gente almeja para o mundo. Cada real doado vai ajudar a gente a juntos superar essa situação de pobreza e desigualdade no Brasil. Vem fazer parte desse time e a gente vai ficar muito feliz com a sua doação. Música 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 Música